Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O assunto família e o assunto matrimônio São temas que estão permanentemente em pauta Na vida da igreja e também na vida da humanidade A igreja tem uma responsabilidade De comunicar a boa nova a todos Ela deve chegar até os confins da terra Para levar o anúncio do evangelho E este anúncio entra em todos os campos da atividade humana Uma forte evangelização E forte catequese, formação Tudo isso foi oferecido pelo Papa Francisco Recentemente quando enviou à igreja e ao mundo todo Uma exortação que temos acompanhado em nossos programas Com as reflexões Proporcionando a todos nós Um conhecimento maior do tema da família E o tema do matrimônio O Papa Francisco Diz que o Salmo 127 Que é rezado ou cantado Nas liturgias do matrimônio Tanto judaicas como cristãs Ele diz que este Salmo é um idilho Quer dizer, é um sonho bonito E esse idilho, este sonho bonito Esta proposta da família Tem grande importância No entanto Ele explica de forma muito clara Que este sonho da família Ideal, verdadeira Carrega consigo A dura realidade Que marca toda a Sagrada Escritura Também em nossas famílias E nas famílias de todos os tempos Existe a presença do sofrimento Do mal Da violência Que dilaceram tantas vezes A vida da família E aquela comunhão íntima de amor Desejada por todos Não é de estranhar Que o discurso de Cristo Sobre o matrimônio Apareça inserido numa disputa E perguntas que as pessoas fizeram A respeito do divórcio A palavra de Deus É testemunha constante Dessa dimensão obscura Que já existe lá nos primórdios Como a Sagrada Escritura nos mostra Quando Com a realidade do pecado A relação de amor e pureza Entre o homem e a mulher Se transforma num domínio O que se expressa Numa frase do capítulo 3 Do livro do Gênesis Versículo 16 Digindo-se a mulher Procurarás apaixonadamente O teu marido Mas ele te dominará Sabendo que o plano de Deus Era que o homem e a mulher Vivessem como iguais Em sua dignidade E em sua descoberta do amor Existe Precisamos reconhecer Um rastro De sofrimento E de sangue Que atravessa Muitas páginas da Bíblia Gosto de observar Que a Bíblia E também a igreja Não tem medo De enfrentar O mistério do pecado Que tantas vezes Assola A vida das pessoas A coisa começa Quando a Bíblia Nos narra A violência fratricida De Caim Contra Abel Ou quando nós Encontramos os vários Litígios Entre filhos E esposas Dos patriarcas Abraão Isaac e Jacó Passando pelas Inúmeras Tragédias Que cobrem de sangue A família de Davi Até as inúmeras dificuldades Familiares Que registra A história de Tobias Ou a confissão De Jó Cheio de amargura Deus afastou De mim Os meus irmãos Meus amigos Retiram-se Como estranhos A minha mulher Sente repugnância Do meu hálito E tornei-me fétido Para os meus próprios Filhos Situações dramáticas E a Sagrada Escritura Nos mostra Essas situações Mas nos mostra Que a linha Aquele fio de ouro Da história da salvação Faz com que os homens E mulheres de fé As enfrentem Corajosamente Como devemos fazer O próprio Jesus Nasce de uma família Muito modesta Uma família Que teve que Fugir às pressas Para uma terra Estrangeira Para o Egito Jesus se relaciona Com a família O Evangelho Narra quando Jesus Entra na casa De Pedro Onde encontra A sogra de Pedro Que está doente Nosso Senhor Se deixa envolver No drama Da morte Na casa de Jairo Também no lar De Lázaro Seu amigo Ouve o pranto Desesperado Da viúva de Naim Pelo filho morto Atende O grito Do pai Do epilético Uma pequena Povoação rural Jesus se encontra Com publicanos Como Mateus Ou Zaqueu Nas casas Destes dois homens Que eram Pecadores públicos Nosso Senhor Se encontra Com mulheres Pecadoras Como aquela mulher Que invade A casa do fariseu Para lavar Os pés de Jesus Com suas lágrimas Ele conhece As ansiedades E as tensões Das famílias Inserindo Essas histórias Todas Nas suas parábolas Uma parábola A parábola do filho pródigo Que se vive Que se vive Que se vive Naquelas bodas A sensibilidade Por todas as situações Das famílias Das famílias Quando li Esse texto Da exultação apostólica Amores Letícia Do Papa Francisco Eu senti Que o horizonte Se abre E percebi E percebi Na minha própria família Nas famílias De pessoas Que me são queridas E certamente Você também Que me acompanha Agora Entende Na sua própria família Quantas dessas situações A proposta Que lhe faço É esta Seja qual for A interrogação A dor A angústia O problema A dificuldade Vida por você Pela sua família Pelos seus parentes Eu quero pedir Que você Escancar o seu coração Deixe Jesus entrar Deixe o Senhor Entrar Nestas várias situações Quero ainda Lhe propor Uma atitude Exigente Mas ao mesmo tempo Muito simples Experimente As soluções Que o Evangelho Apresenta Os caminhos Que a Sagrada Escritura Propõe Alguns exemplos Quem deve Perdoar Primeiro Aquela pessoa Que o primeiro Escutou Este apelo Quem deve Tomar Iniciativa Para servir Em casa Cada um De nós E aí pode Se aplicar Aquilo que São Paulo Diz na Carta aos Romanos Rivalizai-vos Em atenções Recíprocas Uma competição Como a dizer Vamos ver Quem ama mais Quem serve mais Quem tem maior disposição Para ir ao encontro Dos outros Que beleza Se formos capazes De viver Dessa forma Nós poderíamos Nós poderíamos Transformar Muitas das realidades Tantas vezes Angustiantes Nas quais Nos encontramos Uma proposta Ainda Quando existem Discussões Brigas Entre homens E mulheres Marido E mulher Infelizmente Pelas leis Vigentes Em nosso País E em outras Partes do Mundo A primeira Dificuldade A pessoa Pensa Em separação Quando nosso Senhor ensina No evangelho Quando São Pedro Pergunta Quantas vezes Devo perdoar Sete vezes E ele Responde Setenta Vezes Sete A iniciativa Do perdão A busca Da reconciliação Mas tudo isso Só pode acontecer Se nós Abrirmos A porta De nossa Casa De nosso coração Deixando Jesus Entrar E onde ele Entra As soluções Também Aparecem E nosso Senhor Não quer Oferecer Soluções Mágicas Ele quer Passar Pelo Mistério Da nossa Liberdade Das nossas Escolhas E quer Pedir-nos Para fazer Escolhas Segundo O evangelho Que construam O relacionamento Entre as Pessoas Esta é a Provocação Que a palavra De Deus Nos faz Quando a gente Recorda Essas várias Situações Que a Bíblia Mostra E nós Também Conhecemos Podemos Comprovar Que a palavra De Deus Não é uma Sequência De teses Abstratas Mas A palavra De Deus Se faz Como que Companheira De viagem Mesmo Para as Famílias Que estão Em crise Ou Quem sabe Mergulhadas Em alguma Tribulação Mostrando-lhes A meta Do caminho Quando Deus Certamente Enxugar Todas as Lágrimas De seus Olhos E aí Não Percamos Essa esperança Não haverá Mais morte Nem luto Nem pranto Nem dor Permaneça Conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Amanhã Nossa igreja Se reúne Para uma Grande ação De graças Às Deve Nove Horas Na Catedral Da Sé Amanhã Quatro De Maio Celebraremos O primeiro Aniversário Da partida Para o Paraíso De nosso Querido Dom Vicente Joaquim Zico Um dia Como hoje Três de Maio Eu me Coloquei Diante De Dom Vicente Para Colocar Em prática Uma palavra Do Apocalipse Lá se Falava Do anjo Da igreja E o Bispo Tantas Vezes No Apocalipse Nas cartas É considerado Como se fosse O anjo Da igreja Então Eu disse A ele O anjo Da igreja Deve Lhe dizer Que é hora De descansar De suas Fadigas Resposta Imediata Eu estou Muito bem Espiritualmente Não tenho Medo De partir Para me Apresentar Diante de Deus Que beleza Que estatura Personalidade Humana E cristã Um tesouro De nossa igreja Que podemos Entregar Ao céu No dia 4 de maio De 2015 Amanhã Todos vocês Que me acompanham Agora Estão convidados E convocados Para estarmos juntos Na Catedral da Sé 19 horas Para participarmos Da Santa Missa Do primeiro aniversário Do falecimento De Dom Vicente Joaquim Zico Todos sejam Muito bem vindos E venham Rezar conosco Nós agora Queremos responder A uma série De perguntas Que as pessoas Nos fizeram Mas antes Eu quero dizer Que as perguntas Que nós acompanharemos Agora Foram feitas Durante o magnífico Congresso Arquidiocesano Do apostolado Da oração Celebrado No domingo Anterior Lá no hangar Centro de convenções Uma experiência Preciosa De oração De pregação De formação Portanto As perguntas Que acompanharemos Foram feitas Tanto que todos Verão as insígnias Do apostolado Da oração Nas pessoas Que apresentaram Essas perguntas Vamos lá Acolher as perguntas E a primeira É de Dona Virgínia Vasconcelos Então Alberto Eu como Apóstola Sagrado Coração De Jesus Como é que eu posso Contribuir Para o Congresso Da Eucaristia Para o Congresso Eucarístico Dona Virgínia A senhora Da paróquia Na senhora De Fátima Aproveito Para mandar um abraço Por tudo aquilo Que está acontecendo Aí Nessa celebração Da festa De Nossa Senhora De Fátima Um abraço A Monsiocide Desejo muita força E muita saúde Para ele E para todas as pessoas Que são paroquianas De Nossa Senhora De Fátima Primeiro Primeiro É a participação O envolvimento De todos No Congresso Eucarístico Nacional Ele vai acontecer Aqui na nossa Arquidiocese É a segunda vez Que Belém Sediará Um Congresso Eucarístico Nacional A primeira vez Foi em 1953 E nós Acolheremos O Brasil inteiro E seramos Transformados Em capital Eucarística Do Brasil Nesta ocasião Do Congresso Eucarístico Nacional A participação A inscrição Do Congresso Eucarístico Nacional Outra coisa O Apostolado A Oração Do domingo Nós vimos Como todos Os centros Do Apostolado A Oração Se uniram Para fazer Uma coleta De donativos Para nós Prepararmos O Congresso Eucarístico Nacional Foi um gesto Muito bonito E muito significativo A senhora Pode fazer Uma coisa Bonita Que eu disse No domingo A campanha Para nós Adquirirmos As camisetas Do Congresso Eucarístico Nacional E peço A vocês Todos Que adquiram Essas camisetas Em suas paróquias Ou No escritório Do Congresso Eucarístico Na Cúria Porque existem Outras pessoas Que fazem Também Estas camisas Com o logo Do Congresso Mas se nós Adquirirmos Na Cúria Metropolitana Ou nas paróquias Nós estaremos Ajudando Diretamente E ajudando mais O Congresso Eucarístico Depois o mais Importante É a participação No Congresso Eucarístico Em todas as atividades Que ocorrerão Do dia 15 de agosto Até o dia 21 de agosto Segunda pergunta É de Sônia Azevedo Da paróquia São José Dom Humberto A minha dúvida É O que o senhor Acha Do apostolado Da oração Em Belém Dona Sônia A senhora Fez essa Pergunta Que me alegra Muito E a senhora Me ouviu Campina Rezar Rezar Não nos impeçam De realizar Este grande Evento Da igreja Na nossa Arquidiocese E para o Brasil Inteiro Pergunta De Paula Petuquelli Da paróquia De Nossa Senhora De Lourdes Dom Humberto Eu queria saber O que o senhor Acha do movimento Eucarístico Jovem Aqui em Belém Do Pará Eu tenho muita esperança No movimento Eucarístico Jovem No último domingo Quando eu entrei Para a celebração Da Santa Missa Não sei se você Estava do lado Onde estavam Os outros membros Do MEG Eu saldei Com muito carinho Com muita atenção Porque O apostolado De oração Ele se realiza Para a juventude No movimento Eucarístico Jovem Que tem uma força Muito significativa De formação De oração De presença Nas paróquias E da mesma maneira Que acontece Com o apostolado De oração Eu tenho uma confiança Muito grande E aposto muito Na presença Do MEG E gostaria Que ele crescesse E se espalhasse Por todas As nossas paróquias Pergunta agora De Abigail Moraes Na paróquia de Santana Da Campina Dom Alberto O número de voluntários Para trabalhar No Congresso Já é suficiente Ou precisa de mais Precisa de mais O número é bem grande Muito significativo Nós temos mais de mil pessoas Que já se colocaram Como voluntárias Cada dia se agregam Outras pessoas Temos muita coisa Para fazer Durante a semana Do Congresso O acolhimento Das pessoas As informações A recepção A recepção no estádio Porque teremos Quatro missas No estádio Precisamos de pessoas Que ali estejam Para informar Para receber Quem vem de fora Precisamos de gente Que vai ajudar A acolher na rodoviária A acolher No aeroporto A acolher Nos nossos portos Nos nossos trapiches Nós precisamos muito De muita gente Que nos ajude A prestar Esses serviços De recepção De acolhimento E outros serviços Que serão necessários Durante o Congresso Eucarístico Nacional Pergunta agora De Maria das Graças Na paróquia de São José Queria saber Qual a diferença Entre as cartas encíclicas E a exortação apostólica Uma carta encíclica É uma espécie Vamos usar uma palavra nossa Que é uma espécie De circular Uma carta geral Que o Papa dirige Aos bispos Aos padres Aos fiéis Da igreja toda E tantas vezes Como aconteceu Na carta encíclica Que o Papa fez Sobre a questão Da ecologia Ele dirigiu-se também A todos os homens De boa vontade Uma exortação apostólica É um documento Feito pelo Papa Depois de um sínodo Especialmente Depois de um sínodo E os sínodos São essa reunião Grande dos bispos Onde se trata Um assunto E aquilo que os bispos Refletem Durante aquele mês De reunião Passam para o Papa E ele vai refletir Vai consultar pessoas E elabora um documento Como este A respeito da família E o matrimônio Chamado Amores Letícia A alegria Do amor Pergunta De Dona Neuza Da Laiol Da paróquia São José Sua bênção Dom Alberto A minha pergunta É Do que se trata A exortação apostólica A alegria Do amor Essa exortação Foi resultado Do trabalho Dos bispos No sínodo Duas reuniões Do sínodo Dos bispos A respeito Da família E do matrimônio Então Essa exortação Começa Com um capítulo Sobre A Bíblia E a família Como nós temos Acompanhado Se a senhora Acompanhar os meus Programas Nesse período Eu estou estudando Lendo Explicando A exortação apostólica Daqui a pouco Vamos para O segundo capítulo Então nós vamos Ver a situação Da família A proposta Da igreja A respeito Da família Vamos tocar Nos assuntos Mais delicados Até o final Que haverá Uma proposta Da espiritualidade Para a família Então são esses Os assuntos Tratados Na exortação Apostólica Sobre a alegria Do amor Maria Estela Veras Da paróquia São José Dom Alberto A sua bênção A minha pergunta É Desde 1953 O meu pai No Rio de Janeiro Participou do congresso Eucarístico Lá E desde então Todo dia O meu pai Faz Reza Reza A oração Do congresso Aquela que tem início Senhor Conservai a inocência Das crianças A autoridade Dos pais É uma oração Super atual Então eu lhe pergunto Dom Alberto Neste nosso Congresso Que está chegando Qual a importância Da oração Para que nós Façamos Nós católicos Façamos E eu só queria Registrar Que o meu pai Ele divulga Toda vez que ele vai A uma reunião Essa oração É tão presente Na vida dele Significa tanto Que ele divulga Essa oração E é muito Elogiada É uma oração Muito presente Obrigada Muito obrigado Pela sua pergunta E também Pela sua Observação A respeito Dessa bela oração Certamente Existe um pequeno Equívoco Porque o Congresso Eucarístico Internacional Aconteceu no Rio de Janeiro Em 1955 E esta oração Do Congresso Eucarístico Foi muito divulgada E foi muito valorizada E é bom Saber que nós Repetimos Diariamente Nos nossos Meios de comunicação A oração Própria Do Congresso Eucarístico Que vai acontecer Aqui em Belém Todos os dias Eu termino Meu programa De rádio Com a oração Do Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Em Belém Nós já temos Inclusive Uma melodia Que foi colocada E que os nossos Meios de comunicação Estão divulgando Uma melodia Para esta oração Além do hino Oficial Do Congresso Eucarístico Nacional Última pergunta De Vosvaldito Rocha Da Paróquia São José Gostaria de saber Com o Dom Alberto O que ele acha Entre o diálogo Nós católicos Com nossos irmãos Evangelicos Protestantes Muito obrigado Até porque a sua Pergunta é muito Oportuna Porque na próxima Semana Nós realizaremos No Brasil inteiro A semana de orações Pela unidade Dos cristãos Então Não só a igreja católica Mas outras igrejas Também Estarão em oração Preparando o Pentecostes Pedindo a graça Da união Dos cristãos É muito importante Rezar nessa intenção Buscar os caminhos De diálogo De partilha De colaboração Entre os cristãos Das várias Confissões cristãs Todos que acreditam No nome de Jesus Cristo Tem em comum Pelo menos O batismo E tantas vezes Outras dimensões Que são também Vividas Em comunhão Entre nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos